Elon Musk é um dos homens mais ricos e bem-sucedidos do planeta, com a sua imensa inteligência sendo a chave de como ele conseguiu tanto. Mas como é que ele ficou tão esperto? Vamos explorar esta questão para entender como Musk é tão inteligente. Meu nome é Rolo Devino e o tema de hoje é sobre o Elon Musk. Em primeiro lugar, gostaria de partilhar que eu sou um fã do Elon. Só existe mais uma pessoa no planeta que eu posso dizer o mesmo e essa pessoa é o Cristiano Ronaldo. Seja como for, para conhecer a história deste homem extraordinário, precisamos voltar ao início e ver de que semente metafórica Musk foi transformado. Elon Musk nasceu a 28 de junho de 1971 na África do Sul. Quando criança, ele ficaria tão perdido em seus sonhos e pensamentos diurnos que os seus pais pensavam que ele era surdo, já que ele não ouvia os adultos com muita frequência. Os pais de Musk se divorciaram quando ele tinha 10 anos e nessa época ele desenvolveu interesse por computadores. Com apenas 12 anos, Musk criou um videogame chamado Blaster e foi capaz de vendê-lo com lucro para uma revista que então publicou o código-fonte e que pagou a ele 500 dólares. Em 1984, era muito dinheiro. Por ser baixo e estudioso, Musk era perseguido na escola, mas aos 15 anos ele teve um surto de crescimento repentino e começou a aprender Karaté, bem como luta livre, para se defender lá. Desde jovem, era evidente que quando Musk punha algo em mente, ele trabalhava incrivelmente duro nisso. Seja aprendendo a programar, como ele fez o videogame, na verdade aos 12 anos, ou aprendendo uma gama alta de artes marciais como Karaté, Taekwondo, Judô e Jiu-Jitsu brasileiro. Essa dedicação ao aprendizado continuou quando Musk entrou na universidade. Musk mudou-se para o Canadá aos 17 anos, no ano de 1989, para estudar na Queen's University. Uma razão pela qual ele deixou a África do Sul para a sua educação universitária foi para evitar o período de serviço militar obrigatório da África do Sul que os residentes enfrentavam. O crescer em uma parte da África do Sul foi bastante surreal. Eu quero dizer, nós não suportamos esse governo, nós não acreditamos nisso. E então a ideia de ir para o serviço militar foi realmente fora da questão. Musk conseguiu obter a cidadania canadense depois de se mudar para lá. Em teoria, seria mais fácil eventualmente obter a cidadania americana como canadense nos próximos anos, desta forma. Em 92, Musk foi aceito na Universidade de Pensilvânia e mudou-se para lá para obter graduação em Economia e depois outro bachillerado em Física. Musk foi aceito na prestigiosa Illy League University of Stanford, na Califórnia e mudou-se para lá com um plano de estudar Física de Energia. No entanto, o boom da internet estava começando. Então, depois de apenas dois dias como estudante na Stanford, ele desistiu. Ele criou a sua empresa Zip2 Corporation com a ajuda do seu irmão Kimball e assim, em 1995, Musk entrava oficialmente no mundo dos negócios. Em pouco tempo, as coisas nunca mais seriam a mesma. A Zip2 Corporation ajudou a fornecer um software de guia da cidade online para jornais que estavam tentando invadir a então nova internet. O escritório deles era minúsculo e Musk dormia num pequeno quarto na maioria das noites, pois ele não fazia quase nada além de trabalhar o máximo para deixar o software entre os melhores possíveis. Quando meu irmão e eu começávamos a nossa primeira empresa, em vez de conseguir um apartamento, nós apenas rentávamos um pequeno ofício e dormíamos na caixa. E nós soémos na YMCA. E nós estávamos tão acostumados, nós só tínhamos um computador. Então, a website estava emprisada durante o dia, e eu estava codando na noite. 7 dias a semana, todo o tempo. Zip2 e os seus guias das cidades online foram um sucesso. O sucesso foi, entanto, que em 99, uma divisão da Compact Computer Corporation comprou a Zip2 por 307 milhões em dinheiro e 34 milhões em opções de ações. Musk passou de um programador falido e nerd para um multimilionário. Ele poderia ter parado por aí, mas a sua sede de conhecimento e sucesso significava que ele estava apenas começando no seu caminho para as conquistas. Lembre-se que Musk estudou Economia e Física na faculdade. Ele não estudou Programação ou a área em que ele entrou a seguir, que foram os serviços financeiros online. Musk era incrivelmente curioso sobre o mundo. Ele constantemente lia livros e queria aprender coisas novas. Esse desejo de aprender ajudou Musk a ser capaz de, basicamente, ver qual seria a próxima grande novidade. E Musk previu que, à medida que a internet crescia, seria necessário algo simplificado e mais fácil para poder pagar pelas coisas na internet. Musk assim fundou a X.com, que mais tarde se fundiria com a empresa conhecida como PayPal. Sim, o PayPal que todo mundo conhece. Era 99, quando Musk se juntou ao PayPal e, em 2002, foi comprado pela eBay por 1,5 bilhões. Musk possuía 11,5% das ações do PayPal quando foi comprado pelo eBay. Musk trabalhou principalmente no campo da Programação neste momento, mas ele não terminou de expandir o seu aprendizado ou negócios. Em 2002, Musk fundou a Space X, com o objetivo de usar os seus conhecimentos de física e senso comercial para criar uma empresa que pudesse explorar o espaço sideral e, eventualmente, levar pessoas para Marte. Parecia muito forçado naquela altura porque o espaço não era privatizado. Era apenas algo que os governos exploravam. Assim, a Space X continuou desenvolvendo uma tecnologia incrível e agora, em 2023, é a empresa que a NASA usa para lançar naves espaciais, já que a NASA parou de fabricar as suas próprias naves. Ele agora também está lançando milhares de satélites no espaço com um programa conhecido como Starlink, que fornece internet de banda larga rápida para o mundo inteiro. Se Musk estivesse apenas fazendo Space X, já seria incrível. Mas ele agora também é o CEO da Tesla, uma empresa na qual engrossou logo a sua fundação em 2003 e que hoje é líder na fabricação de carros elétricos de ponta, mas a um preço acessível. Tesla tornou-se um nome familiar ao longo dos anos e se expandiu como empresa ao introduzir uma camioneta elétrica, conhecida como Cybertruck, e também SUVs elétricos. Pois é, Musk já conseguiu imenso e, por isso, ele deve ser um gênio, certo? Bem, isso é apenas parte porque medir o QI de alguém é extremamente ineficiente para realmente determinar a sua inteligência. Pode ajudar a dar uma ideia geral da capacidade inata de alguém para aprender. Existem pessoas com QIs incríveis que, na verdade, podem ser considerados carentes de inteligência e outros que têm um QI mediano, mas trabalham duro e realizam muito. Acredita-se que Musk tem um QI de cerca de 155, que põe uma média da população de 100. Apenas cerca de 1% da população mundial tem um QI acima de 140. Assim, entre a sua incrível ética de trabalho que foi discutida e o seu QI acima do normal, uma imagem torna-se aparente. A de Musk sendo alguém com ambos os dons naturais e uma incrível dedicação ao trabalho duro. Musk poderia ter sido simplesmente alguém que nasceu com a capacidade de aprender, mas não fez nenhum esforço na vida, ou alguém que tinha dons naturais, mas que não trabalhou muito para o sucesso. Por causa da sua sede de conhecimento e incrível ética de trabalho, Musk foi capaz de realizar muito. Isso mostra que mesmo que você não tenha um QI incrivelmente alto, isso é apenas parte do sucesso de alguém como Musk. Afinal, você não vê vídeos dele se gabando de ser inteligente. Você vê vídeos dele se gabando de trabalhar duro. Musk fala sobre como ele está tentando aprender e que sempre ainda está trabalhando muito nas suas fábricas em que às vezes dorme nelas. Sempre que o Musk realiza uma conquista que deseja, ele cria outra. Teria parecido uma loucura em 1995 ganhar muitos milhões de dólares com o processamento de pagamentos da web. E teria parecido impossível criar um carro elétrico para o mercado de massa. E também pareceria insano privatizar as viagens espaciais. Mas Musk não deixou nada de tê-lo. E ao mesmo tempo, ele se propõe a aprender o máximo que puder sobre algo que lhe interessa para passar a domina-lo. Seja programação, artes marciais, carros elétricos, viagens espaciais ou qualquer outra coisa. E aí, o que é que você acha do Elon Musk? Adoraria saber a sua opinião nos comentários em baixo. Se gostou do vídeo, deixe a sua curtida e subscreva o canal para mais vídeos. O meu nome é Rolo Devino e este é o meu canal. Tenha um dia fantástico. Tchau.